Olá, muito boa noite Boa noite pra você que acompanha o Portal do Jota Nós estamos aqui acompanhando mais um acidente Mais um grave acidente de trânsito aqui No bairro de São Cristóvão Onde nós acompanhamos um homem gravemente ferido ao chão Sendo atendido agora pelo serviço de atendimento móvel de urgência A polícia militar está aqui no local O Portal do Jota já vai registrando pra você mais um acidente grave Dessa vez aqui no bairro de São Cristóvão Na rua Mário André Azea A rua foi totalmente interditada aqui nesse trecho Porque realmente trata-se de um grave acidente de trânsito Muita gente aqui no local acompanha Tem um homem ao chão Tem um homem ao chão Aqui a gente não vai poder mostrar essa imagem Porque é uma imagem pesada, uma imagem forte E tem um homem aqui ao chão A gente não identificou Já identificaram ele ou não? Ninguém identificou o homem Mas tem um homem que está gravemente ferido Olha a situação da moto em que ficou aqui Vamos acompanhar aqui A situação dessa motocicleta Ela colidiu com outra moto, foi isso? Foram duas motos Duas motos bis Essa aqui está sem placa Essa daqui a placa é QZS 0C17 QZS 0C17 Duas motos Honda bis Uma vermelha e uma branca O Portal do J segue ao vivo Transmitindo as informações para vocês De mais um grave acidente de trânsito Para quem chega na transmissão Compartilha a live Compartilha o nosso trabalho A gente segue aqui ao vivo Acompanhando um grave Mais um acidente Acabamos de vir de outro acidente de trânsito E agora nos deparamos com mais um acidente Envolvendo aqui outras duas motocicletas E ali ao chão O SAMU faz o atendimento A uma vítima gravemente ferida De mais um acidente Aqui na região da rua Mário Andreasa Olha só gente Muitos acidentes acontecendo no município de Itacoatiara Nessa noite Nós não sabemos ainda a dinâmica deste acidente Mas sabemos que foi grave Cadê a outra vítima? Não tem outra vítima? Eu estou vendo uma vítima de acidente Gravemente ferida ao chão Um homem De aproximadamente 35, 40 anos de idade Pode ter mais E ninguém sabe Alguém sabe me informar aí A outra vítima onde está não? Já foi para o hospital? Foi de carro particular mesmo? Foi A outra vítima já foi levada ao hospital Em carro particular E agora a gente acompanha toda essa movimentação A polícia militar Fazendo aqui Controlando o trânsito Deixa eu ver se eu pego o nome Se ele está Ele está acordado? O homem está desacordado? Conseguiu pegar o nome dele, não? Não, provavelmente está com um embriaguez É, né? Não consegue Gente, ele está com Aparentemente Fortes sinais de embriaguez Esse homem Ele não consegue aqui Falar o nome dele, tá bom? Está ao chão São gravemente ferido E agora a polícia militar O SAMU também faz aqui O atendimento A essa vítima de acidente Vão conduzir agora para a ambulância E vão conduzir para o hospital José Mendes Muito boa noite para quem está comigo Jota, tem notícia das vítimas do acidente anterior Serão caminhadas para o hospital, tá bom? As duas vítimas lá do acidente As duas vítimas mais gravemente feridas Serão levadas para Manaus Bom, agora olha a situação em que ficou a moto As duas motocicletas aqui envolvidas nesse acidente O homem que está ao chão Segundo informações ali de quem está o atendendo Ele apresenta sinais ali de embriaguez A gente vai pegar um espaço para não mostrar de perto Essa imagem Tem duas viaturas da polícia militar aqui no local Que controlam o trânsito Muita gente aqui acompanha toda essa situação E tem um homem ao chão ali A outra vítima foi levada ao hospital Ainda não identificada Esse homem, pelo que eu acompanho Não consegue falar o nome dele Devido à gravidade dos ferimentos, tá bom? A gente vai aqui seguir junto com o policial Para não mostrar a imagem muito nitidamente Mas foi um grave acidente na Mário Andreasa No bairro de São Cristóvão O segundo acidente dessa noite de domingo E todos acidentes graves Esse homem que está ao chão Apresenta ali, segundo informações que nós já apuramos Sinais, fortes sinais de embriaguez Não consegue falar ali o nome Ele tem fratura no braço Possivelmente fratura exposta no braço E está sendo ali feito todos os trabalhos de torniquete E os atendimentos pelo SAMU Possivelmente fizeram torniquete nele ali na região do braço E imobilizaram o mesmo, tá bom? A gente segue aqui ao vivo no Portal do Jota Trazendo informações sobre mais um grave acidente Olha só, gente, a situação em que ficou essa motocicleta As duas motocicletas envolvidas neste grave acidente Eu peço que você possa curtir e compartilhar o nosso trabalho Ele vai ser levado ali Pela ambulância do SAMU para o José Mendes E olha só, mais uma viatura da Polícia Militar chega aqui no local Pelo que a gente acompanha, já três viaturas da Polícia Militar Aqui nessa região Agora ele vai ser levado para o José Mendes Ali, essa vítima de acidente E a gente vai dando espaço aqui Para o pessoal trabalhar Mas ele já vai ser conduzido para o José Mendes Olha só, os policiais que atendem aqui mais uma ocorrência As duas motocicletas vão ser conduzidas nessa viatura que acaba de chegar Aqui no local E a gente vai trazendo aqui informação para você De um registro de acidente Gente, olha só, muito cuidado você que está trafegando aqui No município de Itacoatiara Vai ser conduzida ali a vítima Pela equipe Japa, equipe do SAMU Equipe Japa que atende mais essa ocorrência de acidente de trânsito Deixa eu ver se o rapaz sabe o nome ou ele só está ajudando ali Não conseguiram identificar ele não Paulo? É Paulo o nome da vítima aqui É Paulo, vítima de acidente lesionada que está aqui Sendo levada para o hospital é Paulo, tá bom? O nome da outra vítima que foi levada para o José Mendes Nós não temos até o presente momento a identificação Mais um registro de acidente Agora a polícia militar Do segundo batalhão de polícia militar Chega no local Para atender mais uma ocorrência Aqui no bairro de São Cristóvão Na rua Mário Andreasa Muito cuidado A noite está alterada relacionada a essa questão de acidentes Muita atenção você que trafega aí Se puder meus amigos e amigas que me assistem Usem capacetes O domingo O domingo pelo que a gente acompanha Está um domingo bem agitado Bem movimentado Aqui no município de Itacoatiara Vai sendo feito aqui o registro Fotográfico das motocicletas envolvidas Uma bis branca E uma bis de cor vermelha Que serão conduzidas agora Pelo SAMU O nome de uma dessas vítimas Que está bem ferido Que foi atendido agora há pouco pelo SAMU É Paulo E a gente não tem o nome da outra vítima Porque quando nós chegamos Já havia sido levada As pressas para o José Mendes Para você ver a gravidade desse acidente Olha a situação Olha a situação do aro dessa motocicleta Vai vendo no detalhe aqui a situação De ambas as motocicletas Que ficaram totalmente destruídas Estão sendo colocadas aqui já no carro Na viatura do 2º Batalhão de Polícia Militar E vão ser levadas Vão ser conduzidas para a Delegacia de Polícia Bom, a gente acompanha aqui a situação da outra moto Sendo conduzida também aqui para o O pátio ali O pátio da Delegacia de Polícia Delegacia Interativa de Polícia Do município de Itacoatiara O portal do Jota Está aqui em cima da notícia Trazendo informações para vocês Sobre esse Mais um acidente registrado aqui No município de Itacoatiara Olha só, a gente acompanha aqui A polícia aqui trabalhando também Para conduzir essas motocicletas Está bom, gente? E aí, mano? Tu tem informação de como foi? Só fez ajudar mesmo, mano? Só fez ajudar, amigo Eu cheguei bem na hora aí O rapaz estava Estava reembriagado, né? Em alta velocidade, né? Que não tem consciência, né? E deu de frente com um mototáxi aí Que estava fazendo o seu serviço, né? O mototáxi teve uma perfuração no peito Mas ele estava consciente E foi de carona para o hospital Então a outra vítima Era um mototaxista? Positivo E esse rapaz embreagado Teria colidido com ele? Sim, sim, sim Ele veio no sentido Bairro, né? No sentido centro E colidiu aí Com o mototáxi de frente aí É, né? Aí tu prestou essa ajuda No caso aí Para o SAMU E para a polícia também, né? Positivo Sempre é bom, né? Dar uma força, né? O pessoal aí E eu vinguei aí Que estão no serviço aí Na noite aí Tá certo Mas Espero que não tenha acontecido Nada de grave O rapaz estava embreagado Teria uma fratura exposta Mas Só Deus mesmo, né? Tá certo Obrigado, meu irmão Parabéns aí por ajudar Olha só Foi uma fratura exposta Que a gente acompanhou aqui A polícia militar agora Vai deixando o local Pelo que nós acompanhamos Os policiais militares Que atenderam a esta ocorrência Também já deixam aqui O local E a gente acompanha ao vivo No portal do Jota Um grave Mais um grave acidente Com fratura exposta A esse rapaz que foi aqui O que ficou mais gravemente ferido Está com fratura exposta Ele apresenta fortes sinais De embriaguez E a gente acompanha aqui Todo o trabalho que foi feito Aqui na Mário André Agora liberaram a pista Liberaram já a via E a gente vai aqui Acompanhando toda essa situação Para quem está comigo Compartilha a live Deixe o seu comentário Curte, compartilha A gente segue ao vivo Trazendo informações Através do portal do Jota De mais um acidente de trânsito E os destroços Os estilhaços aqui Os restos Os quebrados aqui da moto Os destroços das motocicletas Ficaram aqui ao chão Olha para o outro lado Olha a vizinha Está mostrando ali Olha para o outro lado Vizinha Olha o pedaço da moto Onde ficou Para você ver a gravidade Desse acidente Olha só a situação Gente Isso aqui é o que? A parte da saia A parte da frente Da motocicleta Bison Para você ver aqui Vizinha A senhora viu alguma coisa Vizinha aí? Quando a senhora chegou Já estava aí o pessoal? Já, já estava Mas foi grave né vizinha? Foi grave sim Já estava no chão Quando nós chegamos É importante o pessoal Também utilizar o capacete E outra coisa Esse rapaz Ele apresenta sinal de embriaguez Esse Paulo Que está no chão ferido Eu acho que sim Porque o nosso carro Ficou ali Nós viemos da igreja E nós não podemos passar Que o guarda Nos interditou ali Mas o rapaz Já estava no chão Já estava no chão né vizinha? Está certo? Olha o pedaço da moto Ficou aqui Obrigado vizinha Boa noite Pedaço da moto E a gente acompanha aqui Mais essa situação Mais esse acidente de trânsito A vítima Uma das vítimas Foi levada para o José Mendes Duas vítimas Um foi o mototaxista E o outro Rapaz Paulo Que apresenta Fortes sinais de embriaguez Não Não dirije Se for beber Pega mototaxi Chama o Uber Chama sei lá o que Mas não dirije Já Os acidentes estão acontecendo Em decorrência Do pessoal misturar Álcool com direção Vai ficar aqui Mais um alerta Do Portal do Jota Para você que acompanha O nosso trabalho Bom Agora deixa eu trazer Para vocês aqui Os relatos Vou já ir lá Para o hospital Para acompanhar Está bom essa situação? Vamos já para lá Lá a gente abre outra live Vou fechar aqui mais Estou Vamos finalizando aqui Mais uma transmissão Em nome de Drogaria 24 horas Drogaria Popular Leia Baratão dos Remédios Também aqui Os nossos parceiros Apoiadores Que é Alfa Refrigeração E também A Claro A Claro fica na Adolfo Olímpio Na Galeria da Casa Puma Arlesson Plus Na Rua Borba Melo Casa E Construção E também Empório do Tereré Aqui na Amaral E o Andreasa A gente trabalha Com apoio de postos Ferreiro Posto de combustível Que vende gasolina E top E também O Universo da Construção Com super promoções Para você Muito obrigado pela audiência A gente volta a qualquer momento De qualquer ponto Da cidade de Itacoatiara O Portal do Jota Leva sempre Sempre A notícia Em sua mão Até mais pessoal Tchau, tchau 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 Tchau